Olá pessoal, eu sou a Mônica e esse é o Letras na Rede. Nessa série de vídeos nós vamos falar das letras obrigatórias da URGS do vestibular de 2021. Hoje nós vamos falar sobre o Segredo do Bonso, que é o sexto conto do livro Papéis Avulsos, do Machado de Assis. Esse conto foi publicado primeiramente no Jornal Gazeta de Notícias. Em 30 de abril de 1882, o livro Papéis Avulsos também é do mesmo ano, só que foi publicado mais para o fim de 1882. Então, a versão do mesmo ano, mas saiu primeiro no Jornal. A primeira coisa que nos chama a atenção no título é o subtítulo do conto, que se chama O Segredo do Bonso, Capítulo Inédito de Fernão Mendes Escrito. Então, quem é que foi esse Fernão Mendes Escrito? Bom, ele foi um viajante português do século XVI que viajou pelo mundo e contou suas histórias, relatou suas explorações pela Ásia em um livro chamado Peregrinações. O conto, então, é como se fosse um capítulo que o Machado inventa nessa história. Por isso, ele usa o mesmo estilo de escrita que o Fernão Mendes Pinto usou no seu Peregrinações e é por isso que talvez também ele pareça um pouco mais difícil, porque a linguagem é muito parecida com a do século XVI, escrita no século XIX, então já é alguma dificuldade maior da gente conseguir compreender. Às vezes precisa de um dicionário para dar uma ajudinha. Essa conexão entre a Álva do Machado e a do Fernão Mendes Pinto pode ser chamada de intertextualidade. Segundo Julia Cristevá, que foi a primeira pessoa a definir esse conceito de intertextualidade, todo texto se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é a absorção e transformação de outro texto. Ou, em outras palavras, pelo professor William Roberto Seneja, a intertextualidade é a relação entre dois textos caracterizados por um citar o outro. Nem toda a intertextualidade acontece da mesma forma. Elas podem ser vistas, por exemplo, em personagens parecidas, personagens com os mesmos nomes, em cenas que se repetem diferentes, em jeitos semelhantes de se contar uma história, mas no caso do Segredo do Bonzo, ela já fica explícita desde o início, desde o título. Existem outras relações que podem ser feitas com outras obras e o conto Segredo do Bonzo, principalmente com os outros contos dentro do Papéis Avulsos. Tanto o Segredo do Bonzo quanto o Alienista, por exemplo, que é o primeiro conto do livro, falam dessas novas doutrinas, ou desses novos modos de entender o mundo, e como essas doutrinas impactam a sociedade na qual elas são inventadas, ou enfim, explicitadas. No Alienista, o problema é a ciência do positivista do século XIX. No caso do Bonzo, é o pomadismo, que é uma doutrina profissional, totalmente inventada pelo Machado. O Segredo do Bonzo também fala dessa relação entre a realidade e a aparência, e esse tema também aparece em outros contos, como, por exemplo, O Espelho ou Dona Benedita. Mas o que realmente acontece nesse conto? Qual é o que é o enredo dele? O Fernão Mendes Pinto, que é o personagem principal e o narrador do conto, ele está em Fuxel, no Reino do Bungo, que é uma cidade que existe na China, na verdade, chama Fujau. E aqui está a imagem. Perdoem o meu chinês. E a história se passa em 1552. Presta atenção nessa data, porque 1552 é muito parecido com o ano que o livro é publicado, que o conto é escrito, que é 1882. Então já tem essa relação aí entre o ano em que ele escreve e o ano que ele faz se passar a história. Então a gente pode pensar que, de certa forma, ela reflete um pouquinho a realidade do Machado também. Então lá em Fuxel, o Fernão encontra um amigo dele, que se chama Diogo Meirelles, que é um médico, e os dois vão caminhando pela cidade, e aí encontram dois caras que estão sendo super aclamados, super aplaudidos pelo povo, pela população do local. O primeiro é o Patimal, que supostamente descobriu de onde vêm os grilos, ou a origem dos grilos, que ele diz virem da conjunção na lua nova, das folhas, das palmeiras, do coqueiro, com o ar. E o segundo cara é o Languru, que eles encontram logo depois, e que diz ter encontrado o segredo da vida futura, que estaria numa gota de sangue de vaca. Discutivo. Os dois parecem ser muito respeitados pelo povo, e muitos aplausos, muitas honrarias, e o Fernão e o Diogo ficam assim, tipo, qual é? Eles ficam estranhando toda essa admiração. E aí então eles encontram um cara local, que se chama Titane, que é um alparcateiro, ou seja, ele faz alparcatas, que são uns chinelinhos de couro, que as pessoas usavam. Então o Titane, que é conhecido do Diogo, diz que conhece o Bonzo, que inventou a doutrina que o Patimal e o Languru seguem. Os três então vão encontrar o tal do Bonzo, e aí pra quem não sabe, um Bonzo é um sábio, ou um monge chinês, e esse em específico se chama Pomada. É importante lembrar que na nota inicial do conto, o Machado explica que o Pomada, Pomada, ou Pomada, é um sinônimo pra ele de charlatã, e o Pomadismo então seria um tipo de charlatanismo, ou seja, um jeito de passar a perna nas pessoas, de enganar os outros. Os três são lá, conversando com o Bonzo, e o Pomada então explica pra o trio o que é esse Pomadismo, e aí as palavras dele são as seguintes. Se uma coisa pode existir na opinião, sem existir na realidade, e existir na realidade, sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é a da opinião, não a da realidade. E apenas conveniente. Então uma pessoa poderia então criar ou inventar uma opinião, e ao convencer o público, fazer com que ela existisse. Essa é a doutrina do Pomadismo. Os três aprendem então a aplicar o Pomadismo, e o Fernando Endes Pinto conta o que eles fizeram com essa nova sabedoria. O primeiro a aplicar a teoria é o titané, que divulga num meio de comunicação que parece muito com um jornal, a qualidade das suas alpercatas, e como elas são as mais importantes do reino, porque até um grupo de sábios teria pedido pro imperador da China que lhes desse o título de alpercatas do Estado, e assim ele ia fazer muito esforço de suprir a necessidade da população pra essas alpercatas, e aí ele acaba ganhando muito, ganha muito dinheiro, e tem muito sucesso. O segundo é o Fernando Endes Pinto, que toca uma charamela, que é um instrumento de sopro que parece uma flauta, assim. Ele não sabe tocar muito bem, mas ele faz umas pirulas, faz uma certa pose, uma encenação, e aí também viu sucesso, é aplaudido, ganha um jantar lá, e fica muito feliz. E o último é o Diogo Meirelles, que na opinião do Fernando Endes Pinto é o mais engenhoso, mais esperto deles. Tinha lá em Fichel, uma doença, que fazia com que o nariz das pessoas crescessem enormemente, e ficavam tão pesados e tão feios, que as pessoas até se matavam, porque não aguentavam todo o peso e toda a feigura de andar com seus narizes engugitados, aumentados. Então o Diogo Meirelles descobre que pra resolver o problema é só cortar o nariz forte. Só que, como a maioria das pessoas não quer ficar sem o seu nariz, ele não tem muito sucesso que nisso. Então ele pensa, bom, vamos tentar uma solução. E ele inventa o nariz metafísico, um transplante do nariz metafísico, que nada mais é do que cortar o nariz e colocar ali um ar, que ele diz que é um nariz que não é perceptível aos sentidos. A clientela dele aumenta enlouquecidamente, porque as pessoas todas querem acabar com a doença e curar os seus narizes físicos com os seus narizes metafísicos, e acaba que com o desnarigamento total da população, ou, enfim, um desnarigamento parcial da população, ele acaba sendo muito respeitado como médico e ganhando muitos clientes também, e tendo também muito sucesso. E no final das contas fica todo mundo bem feliz com seus narizes de mentira. Dá pra ver que o conto é bem engraçado, principalmente quando a gente pensa na cena dos desnarigamentos. E a palavra desnarigamentos, isso, ainda que às vezes a gente tenha que consultar o cenário pra entender um pouquinho o que o Fernão Linspenso tá falando naquele conto, o narrador. Mas ainda assim vale a pena ler. A gente nem pode pensar como que o Machado usa esse tempo e esse lugar, o Fuxelo, no século XVI, pra pensar nos problemas que ele enfrenta no Rio de Janeiro do século XIX. Principalmente quando a gente pensa nessa diferença entre a opinião e a realidade, e o que circula de informação, enfim. E de certo modo, esse conto também fala um pouquinho da nossa realidade agora, do século XXI, porque todo esse problema que a gente enfrenta com as fake news e a desinformação das pessoas é um problema que ainda tá bem presente nas nossas vidas. Então o segredo do Bonzo serve de espelho tanto pra o Brasil do século XIX, quanto pro Brasil do presente. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de conferir os outros vídeos da nossa série, deixem seus comentários aqui, as suas dúvidas, e que a gente vai fazer um vídeo no final pra responder todas as perguntas sobre a obra do Machado ou sobre o conto Segredo do Bonzo. Tchau, gente! Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo arroba Letras na Rede. Deixem nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série, sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas. E aí tchau, tchau!